Cumanos? Caramba, o Genera tá que tá, hein? Tá que tá, hein? Ele tá com meta de Cumanos aí, ontem ele jogou um Cumanos contra... É, não vou falar que foi bom, né? Não vou falar que foi bom o Cumanos que ele jogou contra o Turtle, né? Ele jogou um Cumanos aí contra o Turtle que não foi muito bom, né? Se ele jogar igual ele jogou contra o Turtle, eu tô feito, né? Se ele jogar igual ele jogou contra o Turtle, eu tô feito, né? Vamos torcer aí pro homem jogar igual ele jogou contra o Turtle, né? Primeira do dia! Aqui também, Genera, aqui também, Genera! Acordei, fiz uma aulinha de inglês e fui, Genera! Não tô na mesma aqui, meu amigo! Esquece esse... Foi! Foi acidente de percurso, foi! Essa com torta aí é pra esquecer, né? Que o Genera jogou muito mal, cara! Meu amigo! O Genera jogou muito mal, cara! Muito mal mesmo aquele jogo do Turtle, cara! Eu achei até que não era o Genera, cara! Eu achei até que não era o Genera, não! Perder pro Turtle, cara! Perder pro Turtle! Já, assim... Já tinha praticamente certeza que não era o Genera, né? Eu falei, pô, o Genera não perde pro Turtle de jeito nenhum! Mais de jeito nenhum, nenhum! Aí ele foi e perdeu pro Turtle! Eu falei, caraca, não é o Genera, não! Não é o Genera mesmo! Salve, Reis! Beleza, meu amigo! Aqui não tem fruta, né? O Moinho é... O Moinho aqui do lado, né? Fica na direita, né? O dele fica na direita, eu acho, né? Quando perdeu por tanto, eu falei... Não é o Genera de jeito nenhum, cara! Já sabia que não era o Genera! Já sabia que não era o Genera! Como o Imperial disse, foi um acidente de percurso, né? Ah, não! Fica aqui na esquerda também! Será que ele não vai vir pro coisa, não? Tem CampiBerge de 2? Ô, meu querido! Claro! Com certeza! Pô, tem CampiBerge de 2? Com certeza, meu amigo! Com certeza! E aí, eu e o Genera já estamos treinando aqui pro Campi, né? Aqui já é um treino pro Campi, já! O outro lado é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado é o ouro, né? Que tem, né? O outro lado eu acho que é o ouro que tem... O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? O outro lado eu acho que é um treino pro CampiBerge de 2? Ah, tem fruta sim, cara. Cadê minha fruta? Não, então vamos pra fruta, pô. Tem fruta sim, cara. Caraca, que loucura. Achei que não tinha fruta não, cara. Achei que o mapa não tinha fruta. Que loucura. Deixa eu ver se ele tá aqui. Já me já pôtei a luz, já. Genera tá que tá, hein. Genera tá que tá, hein. Eita, ele morou aqui, cara. Que merda. Opa, mais um subzão. Aí sim, hein. Aí tá bonito demais, hein. Aí tá bonito demais, hein. Que isso, hein. Que isso, hein. Que isso. Obrigado demais aí pelo subzão. Já agradeço por nome, hein. Já agradeço por nome, hein. Eita, ferro. Esqueci de botar aquilo. Coisa, cara. Eita, ferro. Eita, ferro. Mas não, 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 não. Tá fácil não, hein Esse genera aqui Não tá fácil não, hein Nossa, ele foi scout também, cara Entendi nada O cara foi scout E arqueiro Entendi não Entendi, não é só do genera não Scout e arqueiro Entendi Entendi, não é só do genera não Entendi, não é só do genera não Entendi, não é só do genera não Se inscreva lá no canal Entendi e Entendi 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 Vamos fazer essa torre bem ruim, né? Torre bem ruim Obrigado, obrigado pelo sub-sol, aí sim, obrigado demais, hein? Obrigado demais aí pelo sub-sol, obrigado demais! Ah, ele tá com dois TC! Ele tá com dois TC? Será que ele tá com dois TC? Tô boiando aqui com essa estratégia do genera, que casinha é essa, gente? De nada, meu querido! De nada! De nada, nada, nada! De nada! De nada, nada, nada de nada! De nada, 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 nada! De nada, 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 nada... Tá com dois TC, ele tá com microf께서 Federalist... Tá com um. Agora, né? Não estou conseguindo comp... Entender-se... Opa! Aí sim, já agradeço por nome, hein? Já agradeço por nome. Obrigado demais aí, hein? Obrigado demais, 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 hein? Ah, está conseguindo interceder ele aqui, ó. Obrigado demais, demais, demais. Já agradeço por nome. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Não posso olhar agora. Oh, que legal. Quem te deu? Quem te deu? Ah, Luke te deu? Que legal, meu amor. Oh, meu amor. Ah, cara. Não tenho nada. Olha só. Olha só. E aí Ah E aí E aí O time do G era impressionante, hein? Um começo instigando. O time do G. O que é isso? O que é isso? Caraca, esse step lance aqui é uma praga, meu amigo. Eu sou o mestre de morrer pra step lance, né? Eu sou o mestre de morrer pra step lance, cara. Deixa eu trocar outra coisa pra esse aqui, cara, que esse aqui não vai dar certo não, caraca. Eu sou o mestre de morrer pra step lance, hein? Cara, lascou, lascou, moleque. Ainda bem que eu acho que eu não tô mal, não. Eu acho que eu não tô mal, não. Mas, meu amigo, achei que estivesse melhor. Achei que estivesse melhor. Caraca, que praga, cara. Se o mestre tinha matado mais vil ali, cara, com aquela mongonel. Achei que estivesse melhor. Só tô encasquetado com aquele vil dele que ele mandou fazer um outro TC ali. E quantos vil? O Genera quer saber quantos vil tem, Genera? Porra. Aí não é jogo, né, Genera? Porra. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Pô, aí não é treino, né, Genera? Porra. Caraca, mas é multi-step lance, cara. Achei que não dá conta daquilo ali, não, cara. Fala que tem 85, sim. Ai, ai. Tô perto, então. Pô, quantos vil é sacanagem, né, Genera? Pô, aí não dá, né, cara? Esse TC aqui dentro foi uma das piores coisas que eu fiz, cara. Esse TC aqui dentro foi uma das piores coisas que eu fiz. Péssimo esse TC, cara. Tem que juntar mais. Não vou pra lá agora não, vem pra dentro da base, hein? O que é isso, cara? Esse bicho aqui é o quê, cara? É, não foi tão ruim esse TC não, né? Não foi tão ruim não. Caraca, o bicho, cara! Caraca! Eu costumo dizer que isso aqui é meu terror, né? Caraca, meu querido. É, que vocês são... Caraca, o bichinho aqui é meu terror, hein? Caraca, eu acho que isso aqui tá meio... Ah, não, você ganha, né? Você ganha até. Caraca, eu acho que eu tô meio perdido nisso aqui, né? Caraca, eu acho que eu tô meio perdido nisso aqui, né? Caraca, eu vou ter que fazer uns spikes aqui. Acho que lascou É, eu não só acho, como tenho certeza, moleque Cara Que bichinho mais safado isso aí, hein Como é que é o do 100 view, boy? Deixa meu 100 view, boy Deixa meu 100 view Deixa meu 100 view, boy Ele vai e imp já já o genera, né Genera geralmente tem uns bons time de imp aí Genera geralmente tem uns bons time de imp Não, não Coisa o sangue dele aí pra mim Cara, a economia dele não é Deve tá muito na minha frente não Porque a quantidade de arma que ele matou E o ponto dele tá assim Eu acho que a economia dele não tá muito na minha frente não Deve tá um tanto, né Mas não tanto, 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 né Ele tá um tantinho bom Mas não aquele tanto, 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 né Você ainda dá pra virar, né Quem sabe, né Nada está perdido, né Nada está perdido aqui não, né Tá bom, né Tá bom, né O Stepmaster é forte mesmo, né Caraca, como que não pegou a relíquia, que safado, cara Vai dar tempo Que isso, que... Que isso, meu amigo Que isso Que isso O Martins que gosta de ver eu morrendo pra Steplance, né O Martins que gosta dessa palhaçada desse Steplance, né Martins O Martins que gosta, né Cara Já tinha esse Kumano do Homem, hein Já tinha esse Kumano do Homem, hein Desse Kumano do Homem O que isso O que é isso? Eita, nós Eita, nós Eita, nós Mais um homem Vem com tudo pra minha base, hein Eita, ferro GGWP Com o Genera GGWP, Genera Cara Chate esse comando do Genera Já sei o que banir, hein Já sei o que banir, hein Tenso, tenso Não foi fácil não, hein Não tá fácil pra ninguém, hein